Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar o seu WordPress no Google Shirt Console na hospedagem da Wallhost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então, pra adicionar o seu site WordPress no Google Shirt Console é realmente bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel admin do nosso WordPress. Então, já dentro do painel, por enquanto, eu vou deixar ele aqui acessado. Em seguida, nós vamos abrir uma aba do Google e digitar o termo Google Shirt Console. Então, basta você pesquisar. Em seguida, ele já vai mostrar em uma das primeiras opções o nome Google Shirt Console e nós vamos clicar pra acessar. Já na página seguinte, então, ele vai ter um texto escrito Melhor e seu desempenho na pesquisa do Google e o botão azul escrito Iniciar. Então, nós vamos clicar nesse botão e após fazer isso, ele vai redirecionar nós para essa página onde vai estar escrito Olá, esse é o Google Shirt Console. E com isso, agora ele vai pedir pra gente adicionar o nome do nosso domínio. E tem duas opções, o do domínio e o do prefixo da URL. E no nosso caso, do nosso site WordPress, nós vamos nesse prefixo da URL. Então, aqui no campo, nós vamos digitar o nome do nosso domínio completo. Então, HTTP, dois pontos, barra, barra e o nome do domínio. Então, aqui no meu caso, é HTTP, dois pontos, barra, barra, host to be, ponto, space. E do seu lado, você vai colocar o nome do seu domínio. Caso seja um subdomínio, você vai fazer igual. HTTP, dois pontos, barra, barra, nome, ponto, seu domínio. É o nome do subdomínio completo. E eu posso fazer isso após digitar o nome do seu domínio ou subdomínio. Com HTTP na frente, basta clicar no botão Continuar. Em seguida, ele vai dar algumas opções para a gente verificar a propriedade do nosso domínio, do nosso site. Então, para isso, a gente vai vir aqui. Método de verificação recomendado é o HTML, porém, a gente vai vir aqui embaixo em Outros Métodos de Verificação. E vamos clicar na opção onde está escrito Tag HTML. Então, vamos clicar. E aqui, ele vai ter um código. Começa com o MetaName. Então, nós vamos pegar esse código e clicar no botão aqui na direita em Copiar. Então, ele já está copiado. Então, ele já está no meu Ctrl-C. É só dar um Ctrl-V para colar. Feito isso, agora, vamos voltar no WordPress. E dentro do WordPress, nós vamos vir aqui na esquerda, na aba de Plugins. Vamos clicar. E na aba de Plugins, vamos vir aqui em cima e clicar no botão Adicionar Novo. Com isso, nós vamos vir na direita em Pesquisar Plugins. E nós vamos instalar um plugin chamado Yoast SEO. Se você já tiver esse plugin perfeito, porém, se você não tiver, Basta você estar instalando ele. Então, nós vamos digitar Yoast SEO. Basta você ver o nome e copiar. E ele já vai aparecer aqui como nosso primeiro plugin ao pesquisar. E com isso, já na opção do plugin desejado, aqui do Yoast SEO, nós vamos clicar no botão Instalar agora. Após instalado, basta clicar no botão Ativar. E após o plugin já ter sido ativado corretamente, aqui no menu embaixo, ele vai adicionar um novo campo escrito SEO. Então, nós vamos botar o mouse em cima e vamos clicar aqui na direita na opção Geral. Feito isso, aqui no menu superior, ele vai ter a opção de Painel, Recursos, Integrações e o campo Ferramentas para Webmaster. Então, nós vamos clicar nessa última opção de Ferramentas para Webmaster. E aqui ele vai ter a opção de Verificação no Webmaster Tools. Então, aqui ele vai ter vários campos, como Baidu, Bing, Google. Então, a gente vai vir aqui no código de verificação do Google, onde está escrito. Vim aqui e dar um Ctrl V para colar aquele código que a gente copiou lá do Google. Então, basta dar um Ctrl V e colar. E após fazer isso, clicar no botão Salvar alterações. Prontinho, após alterações salvas, basta você aguardar uns 2 minutinhos a 5 minutinhos e depois voltar no Google. Após ter aguardado o tempo para verificar, basta você vir aqui no Google e clicar no botão Verificar. Ele vai confirmar a verificação. E prontinho, agora ele fala que a propriedade foi verificada corretamente. E por fim, basta clicar no botão Ir para a Propriedade. E com isso, pronto. Agora você conseguiu adicionar o seu site WordPress corretamente no Google Shirt Console. Aqui ele vai demorar alguns dias para processar os dados do seu site. Em seguida, ele vai mostrar todo o desempenho do seu site, pesquisas. E você pode fazer outras configurações aqui dentro também, referente ao seu site WordPress. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.